E aí gente, sou o Matizano e sejam bem-vindos A mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos para mais uma categoria de Logo Game E hoje a nossa categoria de hoje Depois de completar as 4 categorias Que estão 100% Dessa vez é de bancos Vamos completar aí os logos dos bancos nacionais e internacionais Já certamente os bancos que vamos resolver aqui Os bancos Certamente a gente tem 50 logos de bancos conhecidos e não conhecidos daqui Mas sem mais delongas vamos lá para não perder tempo Bem o primeiro logo de banco é o Banco da África Certamente é um banco Que faz parte da África e do Oriente Médio Mas certamente o nome do banco é o Banco Arábi Certamente é o Arab Bank Banco Arábi Certamente que fica no Oriente Médio e na África Arábi Bem o próximo logo que é o Banco da América Certamente este banco aqui dos Estados Unidos Que é o Bank of America Ou Banco da América Bank of America Banco da América Beleza mais um logo resolvido Próximo Já o próximo logo tem a letra P No meio no início Mas vamos para as dicas Certamente Pra Ser mais fácil Então temos Já A letra P Mas certamente Vou escolher a P No início Então vamos ver É PBC Que é Que é Kaiser National des Caisses De Pagner Certamente é um banco francês Que Tem aqui Bem o próximo logo Certamente é um logo que Patrocinou o campeonato inglês A Premier League Que não é mais Patrocinado pelo campeonato inglês Dessa vez é Batlays Que é o nome do Roco Certo é Batlays Que também foi conhecido Que Não Batlays Não Batlays Batlays Certamente Que foi um banco Que patrocinou o campeonato inglês Até últimos anos Que ficou conhecido com Batlays Premier League Ou Batlays PL Que agora não é mais Batlays Premier League Que agora Somente Premier League Com logo do leão Certamente Agora a Premier League É só Premier League E o logo do leão Que certamente Que é o símbolo da Inglaterra Bem Próximo logo Certamente um logo Conhecido Mas Vamos ver Bem Eu não estava pensando Esse logo aqui É o KNB Que é o nome do logo KNB Que fica no Qatar Next Próximo logo Certamente este logo Que Patrocinou os campeonatos De tênis A PNB Paribas Onde Patrocinou os campeonatos De Tênis Que é um banco Francês PNB Paribas Bom Bem Próximo logo Aqui Vamos Mais um logo Bem Vamos resolver aqui O logo Já O logo No set Certamente Com o Bank Aqui Que o nome do logo Que é Rabobank Mais um logo Para resolver Que é o banco Da Alemanha Este logo Bem Próximo logo Aqui Este logo Que foi muito Famoso Nos últimos tempos Que é UBS 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 Mais um logo Aqui Certo É um UBS Que é Uma companhia De serviços Financeiros Globais Na Suíça Que também Que também Ficou Conhecido Por estar Nas placas De publicidade Da Fórmula 1 Que foi isso Das placas De publicidade Da Fórmula 1 Bem Próximo logo Aqui Certamente A gente Não sabe O nome Do logo É Bem Vou chutar Rodis Bem O Rodis TSB Também Que é O logo Inglês Banco Inglês Bem Décimo logo Certamente Este logo Aqui Não sei Tem Quatro Letras Tem o M E o G Bem Certamente Já Vamos ver Aqui Bom Vamos ver Vamos chutar Por letras Bem Não é Essa Nem Essa Nem Essa Bem Vamos fazer Essa Estratégia Sem gastar Intes Para ver O nome Do logo Bom Vamos ver Não é Essa Então Não Espera Bom Dessa vez Eu errei Dessa vez Já Também Vamos Iniciar Com as Polgais Que Que É Mais Fácil Bom Dessa Vez É O U Que Sim É O Mu F G Tá Vê Que É O Banco Japonês Esse Logo Aqui Próximo Logo Certamente A gente Não Sabe O Nome Do Logo Mas Vamos Ver As Dicas Aqui Certamente A Gente Não Sabe O Nome Do Logo Nome Do Logo É Capital One Também Que É Membro Da Fontone Five One 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 Logo Do Banco Americano Bem Próximo Logo ING Mais Um Logo Conhecido Aqui Que Também Ficou Conhecido Por Ter Seu Serviço De Segurança Também A ING Que É Um Banco Multifuncional E De Serviços Financeiros Alemão A ING Bom Próximo Logo Décimo Terceiro Logo Aqui Este Logo Já A gente Não Sabe O Nome Dele Mas Vamos Per As Dicas Bom Este Logo Que A gente Não Sabe Mas É 1 Unicredit Bom O Nome Do Logo Pode Ser Unicredit Certo Unicredit Mais Um Logo Da Itália Próximo Logo Aqui Certamente Este Logo A Gente Não Sabe Também Mais Vamos Para As Dicas Vamos Ver Escortabank Mais Bom O Nome Do Logo É Escortabank Escortabank Que É O Terceiro Banco Terceiro Maior Banco Do Canadá Em Depósitos E Mercados De Capitalização Bem Próximo Logo Mais Logo Difícil Mas Vamos Descobrir Aqui Qual É O Logo É Vamos Ver Descobrir É Bem Vou Chutar Aqui Que É Ben Que É Ben Que Po Po La Tire Banco Banco Pop La Tire Banco Pop La Tire E Desbloqueamos Aqui Os Logos Do Restaurante Nível 2 Banco Francês Que Nós Resolvemos Bem Próximo Logo Aqui Temos Logo CA Que É Mais Um Logo Que Vamos Resolver Aqui É Um Banco Outro Banco Gringo Que É O Crédit Agricole Agricole Vamos Ver Crédit Agricole Crédit Agricole Crédit Agricole Mais Um Logo Resolvido Aqui Próximo Mais Um Logo Pra Resolver Que É San É Tem Um T San Vamos Bem Tem Mais Uns Dicas Aí Que É SunTrust Mais Um Logo Resolver De SunTrust Bom Mais Um Logo Difícil Nós Sabemos Que É Banking Mas Vamos Ver É Com Vamos Vamos ver Que Tem O Tem o M Certo Tem o L E E a E a E a Não Sabe Que Vamos Ver Aqui LLT Bem A gente Não Sabe O nome Do logo Mas É Common With With Bank Como With Bank Mais Um Logo Resolvido Aqui Bem Próximo Logo Certamente O próximo Logo Aqui As Letras Letras N E A Maiúsculas N A B N A B National Australia Bank Mais Um Logo Resolvido Aqui Próximo Logo Tras Letras S S Mais Um Logo Difícil Que Vamos Resolvido Aqui Que É State Street Temos Aqui A Letra S S Certo State Street Mais Logo Resolvido Aqui State Street Banco Da América Bom Próximo Logo Aqui É Logo Da China Com As Letras A E C Mais O Nome Do Logo É ABC Agricultural Bank Of China O Banco Da China Agricultural Também Está Nos Dos Top Quatro Bancos Da República Popular Da China Um Dos Quatro Maiores Bancos Da República Popular Da China ABC O Banco Da China Agricultural Bem Próximo Logo Do Banco Logo 22 Três Letras B E C Também ABC Não RBC Mais Um Logo Resolvido RBC Logo Americano Também E O Próximo Logo Mais Um Logo Difícil Vamos Ver Que Também Que É Banco Bom Próximo Logo Que Está Na Cara Que É Fifty Thirty Bank Ou Banco Banco Número 53 Que É Banco Número 53 Fit Tudy Bank Próximo Logo Aqui Mais Um Logo Fácil Que É As Letras I E B Mais Vamos Ver Aqui Bom Vamos Chutar Aqui Os Bem Vamos Ver Bom Vamos Ver Mas Vamos Per As Dicas Pra Deixar Fácil Bem A Primeira Dica É A Letra I Que A Gente Já Sabe A Segunda Dica Letra B Certamente Eu Pensei Que Fosse Os Dois Mas Vamos Resolver De Acordo Com O Vamos Não Bem Então Vamos coleta A não é difícil esse logo bem o logo que é ICBC mas o logo da China ICBC Next já vamos pro próximo logo aqui e dessa vez o nome do logo que é de Netchance ou Netchance ou Netchance Netchance não é Netchance Netchance mais um logo aqui Netchance já completamos 25 logos faltando mais 25 para completar os 50 logos possíveis deste pack aqui pack de bancos vem o próximo logo que é o logo número 26 que a gente não sabe o nome deste logo aqui o logo difícil difícil que eu tenho que é o Standard Chatret mais um logo resolvido aqui Standard Chatret difícil e bem certamente já agora como é ao contrário os logos difíceis passam a ser fáceis de acordo com as estrelas e os logos fáceis com os difíceis com as estrelas desse logo tem três estrelas aqui é o banco que é muito famoso chamado Bradesco Bradesco mais um logo aqui fácil Bradesco bem próximo logo também tem os logos com as letras M e G vamos ver sim tem bem temos S e M uma letra aí vou chutar G vou chutar D G então vamos fazer de acordo com sim SMFG logo japonês também SMFG logo japonês também SMFG e o próximo logo que vamos resolver aqui com as letras NR que é que é no bem que é no 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 nodia mais um logo aqui certamente é um logo da europa bem próximo logo aqui Citibank mais um logo fácil que vamos resolver aqui Citibank logo conhecido que nós temos aqui um logo conhecido do que pertence ao banco do grupo Citibank neste banco aqui bem próximo logo o logo de três letras uma letra M no meio é BMO o nome do logo também está um dos top 5 bancos do Canadá sendo quatro maior banco do Canadá de mercado da capitalização e e certamente um dos baseados dos maiores bancos da América do Norte BMO bem próximo logo mais um logo difícil três estrelas aqui que vamos resolver aqui o nome do logo e a gente não sabe o nome do logo mas é Comence Bank mais um logo resolvido aqui Comence Bank bem próximo logo e a gente não sabe o nome desse logo aqui mas o nome do logo que é Credit Suisse um banco da Suisse aqui Credit Suisse já resolvido aqui bem o próximo logo difícil também mas vamos resolver aqui os logos que é Intense bem a gente não sabe mas é Intesa São Paulo mais um logo difícil que é Intesa São Paulo bem próximo logo logo número 35 certamente estamos gastando Intense porque eu não sei nada de bancos mas vamos ver aqui essas letras UH bem vamos ver então é Mizuhu mais o logo resolvido aqui Mizuhu também que é o banco da China não do Japão China não Japão Banco do Japão Mizuhu bem próximo logo logo fácil que tem U com acento agudo Itaú mais um logo aqui fácil Itaú certamente com logo U com acento agudo que é o 4 maior ou seja é um banco brasileiro público que a sua sede é em São Paulo Brasil também também que é um banco que pretensão Banco Itaú e Unibanco Itaú bem próximo logo aqui logo número 37 mais um logo aqui mais um logo aqui que é BNY e outros logos que eu não sei aqui mas vamos ver as dicas e o nome do logo é BNY Melon mais um logo mais um logo que eu não sei aqui mas resolvemos bem o próximo logo a gente não sabe o nome dele porque ele é difícil esse logo é muito difícil logo de bancos eu não sei nada de bancos minha gente certamente peço desculpas porque eu não sei nada de bancos apenas alguns alguns bancos que eu resolvi porque obviamente eu sei com base no meu conhecimento e para vocês que estão assistindo aqui caso vocês sabem o nome do logo de que ficou sem necessidade de dicas comente nos comentários qual logo desses vocês conhecem sem ajuda das dicas que estou fazendo aqui certamente está muito difícil aqui os logos dos bancos que estamos resolvendo aqui bom próximo logo que as letras C e B mas vamos resolver aqui o banco de construção da China mais um banco para construção da China bem estamos no logo 40 faltando já 11 logos para fechar este pack aqui e obviamente já estamos com 34 dicas as letras faltantes já para resolver bem o próximo look é Societe Generale que é o banco francês aqui o nome do logo que é Societe Generale mais um logo resolvido aqui bem o próximo logo logo fácil certamente este logo que ficou muito famoso chamado HSBC HSBC mais um logo HSBC que é um banco britânico que é um banco britânico é uma companhia de serviços financeiros e banco multifuncional britânico que também é o terceiro maior banco do mundo é o terceiro maior banco do mundo de assets bom próximo logo aqui temos já o nome de bank quase até CB mas vamos ver aqui que é bank vamos ver o cbc bank o cbc bank certo é o cbc bank mais um logo mais um logo resolvido aqui bem próximo logo mais um logo difícil para resolver aqui o o o e que é as letras as letras as letras w que é wily fago ou seja que é willy fago ou seja o e o e o e o elis pago o ué o ué os pago ué os pago mas o logo resolvido aqui ué os pago bem próximo logo tem a letra Z na terceira letra bem vamos ver aqui mas o logo resolvido aqui antes que também é um grupo de serviço financeiro maior grupo de serviço financeiro da nova zelândia fundado em 1835 mais de 100 anos a ans bom próximo logo aqui mais um logo difícil pra fazer aqui este logo aqui mas vamos resolver aqui que deu bem logo da bom logo da alemanha certamente o nome do logo que é deus bank banco da alemanha bem próximo logo aqui este logo que também foi famoso pelas placas de publicidade da fórmula 1 que é rbs mais um logo resolvido aqui rbs também conhecido pelas placas de publicidade da fórmula 1 bem próximo logo logo 47 mais um logo difícil aqui tem as letras c e s que certamente vamos ver aqui c e s ok ó chace mais um logo aqui chace mais um logo resolvido chace next mais um logo difícil para resolver aqui é um logo muito difícil bem o nome do logo que é o spec mais um logo resolvido aqui o spec mais um logo resolvido e certamente temos mais um logo muito famoso aqui no brasil chamado banco santandé vamos resolver se lua que banco santandé bem logo resolvido aqui banco santandé também é um banco muito famoso começou na espanha uma principal subsidiária do banco do grupo santandé começou em 1857 este banco aqui chamado santandé também que ficou famoso por ser patrocinado do ser patrocinado pelas competições continentais como libertadores e champions league certamente que agora que antes era patrocinado pela libertadores agora foi patrocinado pela champions league banque desse ano aqui bem por fim certamente com as letras t d e o resto banque banque, banque, banque banque e por fim completamos aqui o pack dos bancos mas feliz foi nosso foi fraco mas certamente capaz do vocês ués sabiam algum logo di cor sem necessidade de dicas comente nos comentários qual logo você já sabe de cor sem necessidade das dicas que eu usei aqui certamente para mim foi difícil os logos dos bancos bem 50 logos resolvidos aqui 50 logos resolvidos 50 barra 50 e bem que no próximo episódio vamos ver aqui os logos de supermercados mais um logo aqui de supermercados certamente vão ser difíceis os logos de supermercados porque certamente eu não conheço nenhum logo de supermercado porque são difíceis os logos mas tem alguns logos que a gente já sabe de cor que eu sei ou porque a gente já sabe pelo meu conhecimento mas certamente vocês só vão ver no próximo episódio de Logo Game bem então terminou este episódio aqui espero que vocês tenham gostado deste episódio não esqueça de deixar um gostei caso você gostou do vídeo e também não esqueça de ativar o sininho para ter notificações de vídeos novos é só ativar o sininho e pronto e também não esqueça de curtir a nossa página do Facebook e também do Google Plus a rede social do Google e também seguia o nosso Instagram matizando underline oficial lá você encontra as fotos que eu tiro certamente as fotos que eu tiro obviamente eram da faculdade que eu estou fazendo mas certamente caso vocês gostam das minhas fotos se dão um coraçãozinho nas minhas fotos que eu tirei e que também estão no Instagram não esqueçam de seguir o nosso Instagram matizando underline oficial bem então é isso aí sou Matizano e até mais um vídeo aqui já pelo canal Matizano que é o lugar de ser canal Matizano